Aqui comigo é o editor de política da Bande Minas, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Pode haver uma redução de gastos aí na Câmara? Boa noite, Monique. É previsível, a ideia é essa. Só que não se tem um estudo, um cálculo aproximado sequer de quanto será essa redução. Mas é possível que acabe a farra da gasolina, ou seja, você abastecer o carro 400 litros numa semana, coisa desse tipo, compra de papel, de carimbo. Milhares de envelopes, né? Envelopes, tudo. Essa questão deve ser resolvida. É possível que haja uma redução dos gastos. Agora, é essa corrupção aí, esse caso de corrupção na Câmara de São Joaquim de Bicas, hein? Veja, o país sendo passado a limpo com esse caso da Petrobras e tantos outros, e aí o vereador em São Joaquim de Bicas resolvem cobrar propina. Está falta juízo esse pessoal para não falar que falta vergonha mesmo, né? É, eu acho que vergonha é melhor, né? E você disse ontem também, né, Berga, o orçamento foi aprovado, né, como você disse. Só que tem uma novidade, nada agradável também nisso, né? É porque, na verdade, foi aprovado ontem na Comissão de Fiscalização Orçamentária, e lá, durante os debates, que foram dois secretários de Estado para lá, descobriu-se que o déficit não era de 6 bilhões como se imaginava, mas de 7 bilhões e meio de reais. Agora, o governo vai ter que arrumar um jeito de balancear despesa e receita, e contando aí com essa inesperada surpresa de 1 bilhão e meio a mais. E para onde foi esse dinheiro, será? Meu, Monique, o que se fala é que houve uma superestimação da receita e uma subestimação da despesa. Isso aí gerou esse desequilíbrio. Tem que saber onde é que está isso agora. Seria bom que chamasse o secretário de Finanças e do Planejamento do governo anterior para explicar como é que apareceu um buraco desse tamanho no orçamento. E na Assembleia hoje teve um movimento em comum de servidores, né? É o velho problema da Lei 100, né, Monique? E aí são professores da UENG e de outras escolas que querem ficar com funcionário público sem concurso. Não dá. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, Monique.